No último episódio da nossa série aqui no canal do modo história do Demon Slayer, The Renacame Chronicles A gente teve a experiência de passar na seleção final do jogo E agora a gente vai então ao encontro de Muzan E também vamos derrotar aqueles Onis do Pântano, bora lá então Ó, já começou aqui Bom, aqui basicamente O Tangerina Vai ganhar sua espada, tá ligado? Pra poder ir pra aquela cidade lá Que foi dado uma missão a ele, tá ligado? Foi dado uma missão a ele Pra poder ir pra aquela cidade, pra poder derrotar uns Onis, tá ligado? E bom Aí tá o Haganezuca que vai dar a espada do Tanjiro Bem legal essa parte também Olha só, mano Beleza Gamado Tanjiro Ó, Nichirin do Tanjiro na espada dele Beleza E uma coisa bem da hora, cara, é que Cada pessoa que toca na espada, quando pega na espada, né? A espada representa uma cor, tá ligado? E quando o Tanjiro pega nela, a espada do Tanjiro fica preta Bem legal isso daqui, mano E é meio que quase... Ninguém tem informações sobre isso, tá ligado? É uma coisa rara, digamos assim Enfim, pra quem sabe da obra, já vai saber o porquê e tudo mais Tá aqui o Haganezuca, vai dar a espada pra ele Só faltou o homem ficar bombado aqui também, né, pô? Imagine ele aparecendo bombado assim no início Ia ser engraçado, cara Ah, meu Deus Ok, tá com muito papo aí, Haganezuca Tá com muito papo, meu parceiro Calma lá, né? Beleza? Olha a carinha dele, que massa Essas máscaras dele são muito iradas, né? Eu acho bem legal, cara, engraçado Beleza? Olha o Rokodaki ali Dá-me Tá, eles vão botar o papo em dia, então, basicamente Agora vai ser o momento Que o Tanjiro vai, então É... Tocar na sua espada, né? Pegar a espada dele aí Tá ligado? Não tem muito que a gente ficar vendo aqui Então é só passar aqui, literalmente, mano Vamos só passar aqui, ó Aí o Haganezuca fica apontando o dedo em cima dele, ó Tá ligado? Falando umas coisinhas e tal Tanjiro fica Como assim, pô? Cê é maluco? Tipo isso Ó O Rokodaki só concorda Basicamente isso Ok Ó o Tanjiro aí, então Pegando a espada dele e tal E aí, quando ele vai tirar aí a capinha da espada, né? A espada dele fica preta Digamos assim Ó Tirou Agora vai trocar de cor Tá ligado? Ó a mãozinha dele, cara Valeu, parceiro Vai lá, Tanjiro Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que é isso mesmo, cara É, exatamente Mudou a cor da espada, ó Ficou preta Ok Todo mundo tipo preto? Como assim? É o Rokodaki Interessante Interessante O Tanjiro tipo Ué Por que da preta? Parada rara, né? Digamos assim Aganezuka putaço Apenas Tá, eles estão brigando aí Basicamente Não tem muito o que fazer aqui Vamos só pular aqui, cara Ó, chegou o corvo aí do Tanjiro, ó Vai dar a missão pra ele, ó A missão Primeira missão do Tanjiro, né? Como um esquadrão de exterminadores Enfim O esquadrão do Demon Slayer Tá ligado? Vai ser a primeira missão que ele recebe Pra poder ir àquela cidade Onde tem aqueles Onis Que são meio que Eles só matam Mulheres, tá ligado? Mulheres que completam 16 anos É Negócio bizarro, né, cara? Mas É isso aí, mano Os Onis só matam Meninas que completam 16 anos É estranho, né? Meio estranho Mas tudo bem Beleza Tá bom, meu parceiro Oxi Bom, e aqui finalmente Então eu acho que o Tanjiro Vai se despedir Eu acho que ele já tá arrumado aí e tal Ele tá colocando o traje dele e tal Tá ligado? De caçador Do esquadrão lá Que ele entrou finalmente Passou na seção final Olha Nescozinho ali, ó Tá ligado? Ha! Muito engraçado, cara Assim, na moral O Rokodaki, tipo Que garoto de respeito, cara Esse cara é bravo Ele tá falando um pouquinho do uniforme e tal Que é um uniforme, tipo Forte Que foi feito Sob medidas e tal Tem umas paradas Diferenciadas nesse uniforme E tudo mais Basicamente isso Tá ligado? E também O Tanjiro vai ganhar então Aquela caixinha lá da Nesco Tá ligado? Pra poder se proteger do sol E tudo mais E o Tanjiro conseguir levar ela Nas costas O Rokodaki fez Ó E ele também fala um pouquinho Da Nesco Tá ligado? Tipo Ele fala que Basicamente A Nesco Ela não precisa se alimentar De outras pessoas De humanos Ela se alimenta Tipo assim Do sono Tá ligado? Ela descansa com o sono Dormindo Ou seja Ela fica mais forte dormindo E também regenera Suas energias dormindo No caso Então É basicamente isso A Nesco Tá ligado? Esse é o poder da Nesco Em vez de ela Devorar pessoas Ela dorme Roubado, tá? A garota já nasceu especial Tá ligado? Ó Ok Beleza Ó Ele tá falando um pouquinho aqui Que os Onis Agora daqui pra frente Eles vão ter habilidades especiais Podem ter no caso Que no caso Seriam os Kekijutsus Eu acho que é isso Como é o nome Enfim São os poderes dos Onis Tá ligado? Vai ter Oni Que vai ter fogo O Oni Que vai poder fazer isso Fazer aquilo Tá ligado? Cada Oni Vai ter então Uma habilidade especial Daqui pra frente Pode aparecer Onis Assim no caso Vai ter Onis Que não vai ter nada de especial E são meu boss Tem isso aí Mas vai ter Onis Que vão ter habilidades Muito roubadas Basicamente isso Bom Aqui a gente já pode passar É basicamente esse o resumo Cara Não tem muito O que falar Mais aqui Beleza Ah Revelação do Muzan Aí ó Foda Olha a reação Do Tanjiro Aí ele fala um pouquinho Que tipo Só o Muzan Pode transformar as pessoas Em Onis Mas depois De alguns episódios Tá ligado? No anime Acho que um episódio Depois Ou é dois episódios Depois A gente vê que não é bem assim Tem outros Onis Que podem transformar Pessoas em Onis Também Tá ligado? Não é só o Muzan Sabe? Ó Agora ele tá falando um pouco Da Nezuko Beleza Tá Aqui não tem muito O que falar Cara Ele vai proteger a Nezuko Tanjiro promete Para o Orokodaki No caso Que ele vai Fazer a Nezuko Voltar a ser humana A todo custo Tá ligado? O Orokodaki Pega e fala Beleza parceiro Confia em você Tamo junto É basicamente isso Ó Falando aqui Que ela Se regenera Dormendo Tá ligado? Ela descansa Dormendo Fica mais forte Dormendo Ganha mais energia Dormendo E basicamente isso Beleza Tá bom o Orokodaki Já tá Bom de papo Cara Que isso Ah pode crer Mano Essa parada É lá Que meio que Dá uma hipnose Na Nezuko Quando ela Tá dormindo Tipo Ele fala As paradas Que é tipo Assim Todos os humanos São suas famílias São sua família No caso Você não deve Bater em humanos Você não deve Machucar humanos E os Onis Que ferem os humanos São seus inimigos É basicamente isso Tá ligado? Ou seja A mina Já tá ligada Em tudo Ela sabe Que os humanos São a família Dela Que são pessoas Do bem E que ela vai Matar Qualquer Oni Que ferir o humano É basicamente isso Vamos então Para a nossa Primeira missão Com o Tanjiro Um esquadrão De exterminadores Né cara Nossa Muito papo Aqui hein Parceiro Papo tá em dia Hein Urokodaki Beleza Olha só Então Tanjiro Chegando aqui Na cidade Ele foi enviado Né Para essa missão Essa é a cidade A gente também Vai poder explorar Um pouco ela Aqui no jogo Tá Bem interessante Essa parte Olha só Amigos Cidade linda Tá Olha os gráficos Mano Que isso Que isso Moleque Ó Não pode voltar É claro Porque tem um limite Aqui no mapa Mas olha que interessante Cara Olha esse visual Né Olha esse mapa Que lindeza Né manos Que lindeza Bom aqui já tá de tarde Eu acho que o Tanjiro Ele chega de manhã Ou é de tarde Mesmo no anime Não lembro agora o certo Mas beleza Tem alguns detalhes Aqui também ó Os carinha pra falar e tal A gente vai fazer aqui Só pra Cês verem um pouco Tá ligado Ó Tanjiro ajudou ele aqui e tal Daqui do próprio jogo Tá Eu acho que não tem isso No anime Se eu não me engano Bom A gente pode atravessar Aqui e tal Já tem um cara ali também Basicamente Mano O Tanjiro Ele sai na cidade A procura de informações Né Tipo Onde tá o Oniki Que tá levando as meninas Onde tá o Oniki Que tá sequestrando as meninas Tá ligado Então ele quer saber as informações Então ele tá aqui falando com todo mundo Pra poder saber disso Tá ligado E depois ele também vai em busca Querendo saber informações sobre o Muzan Então A gente tem que explorar aqui um pouco Tá ligado E a Nesco já tá com a gente A gente só vai avançar aqui Tá ligado Ó Vamos pra cá Já dialogamos aqui com esse cara Ótimo pra poder não enrolar tanto aqui Mano Eu acho que não tem pra que a gente enrolar aqui E tem mais outro cara aqui Tá ligado Vamos lá nele aqui Ó Beleza E aí parceiro Tem comida pra nós? Tem nada Beleza Só isso Só tem um cara lá na frente Já então Começamos a missão Vamos lá então Tangerina Pra cá Dá Tem um menininho aqui Também Legal Ó Cada cidadão Tem um design diferente né Que louco isso mano Poderia ser tudo igual Mas não é tudo igual né Detalhe muito massa aqui do jogo ó Literalmente cara Cada cidadão Tipo É diferente um do outro pô Ó Cabelo O rosto As roupas né No caso eles são meio bugados aqui A gente pode atravessar eles e tal Alguns não Alguns podem no caso Outros não Vamos então atravessar aqui E passar pra essa área Vamos lá então Ok Beleza Ah isso daqui é aquele mano lá né Que Não sei se foi a irmã dele Ou se foi namorada dele Ou amiga dele Sei lá Que foi sequestrada pelo Onir Tá ligado Aí ele tá meio que Tonto aí Um dano na cidade Tá ligado Tá em choque mano Me perdeu a parceira Tá ligado Então Pô é foda Aí o Tanjiro vai até ele Ó Eu acho que o Tanjiro ele pede Pra poder explicar um pouco O que aconteceu Tá ligado Quer saber a história dele Aí o cara vai lá e conta tudo Basicamente isso Vai lá então Aí ele fala um pouco lá da Menininha lá Que o nome dela é Satoko O Tanjiro começa a cheirar aí também Pra poder sentir o cheiro de Onir E tudo mais Esse daqui é o local Onde então a menina foi sequestrada Tá ligado Beleza E a gente pode pular aqui Não interessa muito Tá Ele vai investigar então o caso Tanjiro E a gente pode também Explorar um pouco mais aqui O mapa Tem bastante coisa aqui e tal Vamos lá Ó tem coisa pra cá Cara O mapa é sinistro tá Muito lindo De verdade Muito lindo em tudo Ok Podemos vir pra cá Suave Tá aqui já tá a missão Acho que a gente vai ter que enfrentar Logo então Quer dizer Eu acho que não vai ser Tipo assim O Onir já vai aparecer aqui não Mas tipo Tem alguma coisa aqui Tá ligado Ok Beleza Conseguimos informações Tá Tem a menininha aqui também Ó Vamos lá Vamos falar com ela Beleza Não tem muito o que falar aqui Ela já vai se embora e tal Ótimo Tem coisa pra cá Tem coisa pra cá Bom A gente tem então Três destinos Pra poder explorar Né cara Vamos pra cá Primeiramente Com esse menininho aqui E aí parceiro Fecha boa Tá bom Beleza Vou só ignorar ele Tem muito o que fazer não A gente pode entrar aqui também Né se quiser É isso Exatamente ó Ó tem umas paradas aqui ó Dá Perfeito Perfeito Falta só mais dois Pra poder completar a missão principal A gente pode sair por aqui Ótimo Vou pegar logo Tudo aqui mano Peraí Tem coisa pra cá Eu acho que não Dessa área não tem não Deixa eu ver Ok Aqui tá suave né Perfeito Bota lá Tanjiro Receba pra cá Nice A gente tem que vir pra cá também Pra poder explorar aqui ó Ninha aqui Davi Perfeito Mais informações Ótimo pra gente Ok Beleza Tem coisa pra cá eu acho Ó tem uma paradinha ali Será que tem algo aqui Ou é só pra descer Acho que era só pra descer mesmo É Não tem nada muito pra cá não ó Vamos pegar logo aquilo lá mano Peraí Beleza Pra cá Dale Vai faltar só mais um Daqui do próprio jogo tá Pra poder Iniciar então a missão Contra o Oni Vai ter lugares do mapa Rapaziada Do jogo assim Que tem que explorar bastante tá Então é bom vocês ficarem ligados Vão lá E aí parceiro Opa E aí Quer dialogar não Oi Davi Mais informações Perfeito Tem um lá do outro lado Que a gente vai ter que ir lá Vão lá então Tanjiro Essa parte da história Até que é bem legal tá É explicado várias coisas e tal Também aparece o Yoshiri Atamayo Bem importantes na história ok Pra poder O Tanjiro Conseguir A irmã dele voltar a ser humana Conseguir informações com eles Pra poder fazer lá o experimento e tal Conseguir as coisas Bom A gente pode atravessar aqui também Tá Tem uma coisa pra cá ó Que eu não peguei ainda Vou ter que ir lá Vamos pra cá Tanjiro Beleza Pode sair daqui Pode sim Perfeito Aí ó Dale Perfeito Ih Tem mais uma parada aqui A gente já pega aqui também Ok Último diálogo Ó Dale Perfeito Aqui tem uns detalhes e tal Que no caso Entram esses brilhinhos aqui ó Kimetsu points Que a gente pode tentar pegar né A gente só sobe aqui ó Então os Kimetsu points Esses Kimetsu points São pra poder você conseguir Comprar então Os cardzinhos do modo online E tudo mais E também desbloquear Algumas coisas Do jogo Com as imagens e tal E bom Acho que é só isso Já tem o último aqui eu acho Deixa eu ver Ok Vamos então com todos E falta só encontrar então O último negocinho vermelho né Ah tá bem aqui cara Tá bem aqui mano Tá Encontramos então Perfeito GG Nice Bora lá Tá Então agora chegou o momento Ficou de noite E o Tanjiro vai sentir então O cheiro do Oni Tá ligado E vai atrás dele Ó Ó Na moral cara O olfato do Tanjiro É muito sinistro né mano O cara sente cheiro De tudo parceiro O cara é Brabo demais pô Ok vai ter mais coisas aqui Deixa eu ver Muito mais coisa Pra poder explorar Beleza Só a gente vem pra cá Mudou um pouco o mapa tá A região da cidade e tal Ou não Quer dizer Mais ou menos né Eu acho que mudou um pouco Beleza Já pega a informação aqui Eu tô pulando rapaziada Porque tá tudo em inglês mano Então não tem pra que a gente Ficar vendo muito isso sabe Literalmente Não tem pra que a gente Ficar vendo isso Então Vou atravessar aqui ó Vem pra cá Dá E mais um cara aqui ó Tem como descer Tem sim lá na frente Feito Essa aqui Tangerina Já vem pra cá também Ó Tá Perfeito Tangeru O modo história Pra poder vocês platinarem É basicamente isso tá Tá tudo no mapa Escrito literalmente Então só pegar as exclamações Opa um Oni Já Eita parceiro Esse daqui é do próprio jogo mano Interessante Vamos lá Tangeru Ai meu Deus Calma Nossa já tomei Valeu Foi rápido Tá Receba Vamos lá Tome Um agarrizão Pra ficar bonito né Nice Pode vir parceiro Vem Opa Ele vai usar skill Vou defender aqui Será que ele quebra Não quebrou Tranquilo Tome Toma Isso Vamos lá Mais um aqui ó Ótimo papai Perfeito Carrega agora um pouco E aí parceiro Vai atacar Tá loucaço Deixa eu ver Ataque fraco mano Tá louco velho Tá louco rapaziada Tome É muito tranquilo pelo menos Os Onis do modo história Receba Nice Rankin S né O pai tá insano Pra cá Deixa eu ver Bom É não tem pra que subir aqui não Só falar aqui com a menininha Beleza Suave Pegamos tudo aqui do modo história Dessa parte pelo menos ó Falta só mais dois né Eu acho Exatamente Tem um aqui E tem um lá na frente Vamos lá Pega aqui tudo Perfeito Tanjiro Nice Ok A gente já pode continuar aqui Atravessa aqui né Ou não precisa Deixa eu ver Não precisa sim Simbora Olha só manos Vai Ai ai Cara O mapa é recheado de detalhes mano Que isso Recheadíssimo de detalhes Na moral Tem muita coisa que não aparece no anime também Tipo Detalhes que não tem Tá ligado E tem que ter alguma coisa também diferente Também do Do anime né Coisas a mais Isso é muito legal Coisas a mais assim Além do anime Ok Mais uma mulherzinha aqui ó Já pega aqui também Ai sim E agora então só partir pra missão principal né Já podemos ir Vai pra cá Eu não lembro agora o certo né Mas deixa eu ver aqui ó Pra cá Ok É pra cá mesmo Exatamente GG Alguma coisa pra lá Não tem Opa Oni Tá bom Do nada Eu nem percebi isso Ok Simbora Simbora amigo Vai Use Eita Beleza diferente hein Skill diferente aí Tome Nice Vamos lá Tome Perfeito Mais isso Nice Nice Recupere a energia aí Tanjiro Pode vir parceiro Tô suave Vai ser rápido Deixa eu ver Não adianta não parceiro Tome Ou Agora Vamos vir pra baixo também Toma Perfeito Ok Vai usar de novo Vai sim né Que ele tem que usar Errou Ok Pra cima dele Tome Toma Nice Toma Ok Vamos finalizar parceiro Toma Ok ok Será que mata Deixa eu ver Vamos lá Ai meu Deus Tomei Nossa cara Ok Beleza GG Mais um Oni aí pra conta Vamos lá então Só atravessar aqui Já começa então a missão com o Oni né cara Vamos lá Hum Tem mais mapa cara Nem eu lembrava agora disso hein Ah é só atravessar GG Olha só então Essa daqui é a área da luta deles Tá ligado Do Tanjiro e Anesco Contra então os Onis No caso o Oni Que eles dividem em 3 se não me engano Então é isso aí Vamos lá Finalmente Kutsinis Simbora Ó o Tanjiro sente o cheiro dele aí no chão Ó E W Aí ele aparece Muito foda A menina live salvou aí o Tanjiro Esse Oni é um safado cara Na moral O cara só pega a menina Quando completa 16 danos Pô Porque segundo ele Assim De acordo com o anime É porque essas garotas São mais Deliciosas Tá ligado Quando completam 16 anos E depois disso Elas ficam meio que Feias Uma parada assim Tá ligado O canal Tá nojenta Uma parada assim Mano Nada a ver A Nezuko salvou aí o Tanjiro Perfeita A Nezuko W Esses Onis são fodas Cara Na moral Fodas no sentido de Ruim mano Porque Meu Deus Cara Olha a ideologia deles Pelo amor de Deus Moleque Pelo amor de Deus Pô Faz nem sentido Tá ligado Eles ficam aí também Rangendo os dentes E tal Bem chatinho isso Mas Ó Vem aí ó Falando aí as coisas Ó Meu Deus Cara Na moral Mano Na moral Que vergonha Confesso Quando eu tava vendo um anime assim Primeira vez Primeiros episódios Eu achei isso daí Muito paia Eu achei muito paia Isso dos Onis Tá falando aí que Elas ficam mais deliciosas E tal Depois dessa idade Aí é só F Sem sentido total Cara Sem sentido total Bora lá então Ah mano Olha esse daí também Cara Esse daí então É os pertences De todas as garotas Que ele já matou Tá ligado Que psicopata Que isso É Oni né Que cara safado Mano Simbora Nezuko Simbora Tanjiro Nossa E eles são muito rápidos Tá Essa paradinha aí no chão Parece uma lama Tá ligado Que se você entrar nela É um pântano Basicamente isso São três caras ao mesmo tempo Então é um pouco mais complicado Essa fase Pelo menos eu acho Tá Posso tomar dano aqui Muito fácil Então tem que ter cuidado Ok Esquiva Esquiva de counter Nice Nezuko Eu posso também controlar Nezuko aqui Tá Vamos lá Oh receba Ah entrou no chão Mano Beleza Toma Ai errei cara Não é possível Ah não Meu Deus O que que tá acontecendo Tanjiro faz o bo pra mim Tá Perfeito Vou só defender aqui Tem muito que eu fazer não Tome Nice Ótimo Vamos lá Essa missão é meio chata Cara em respeito a tipo Não tomar dano e tal Porque são três ao mesmo tempo Quebrou minha defesa Nossa senhora Que isso Nossa senhora Calma lá rapaziada Vou Tem que tirar esse mano aqui Tome Receba Nice Ok Dabi Peguei Perfeito Bora lá Toma Nice Nice Vamos lá Tanjiro faz o bo pra mim Tanjiro Ok Tome Perfeito Nezuko Depois de o primeiro Cara já fica tranquilo Toma Isso Vamos lá Perfeito Vai de mim Hum Tomei dano Cara Olha que é Tanjiro Foi um Beleza Beleza Vai vir também Pode vir irmão Vamos lá Agora Vou usar um burst aqui também Eu acho Deixa eu ver Vamos aqui Vamos lá Eu posso também ativar meu surge Se eu quiser Tome Toma Ok Nice Toma Agora Hum Matou Matou Nice Nezuko Nice Velho Boa Foi ranking S ainda É perfeito Tomei ali um pouquinho De dano Mas foi pouco Cara Ó Esse cara acha que vai peitar a Nezuko O cara acha que vai peitar a Nezuko Mano A Nezuko nunca lutou Tá Primeira vez que ela luta E tipo Ela estraçalhou esse Oni Tá bom Tipo Deu nem chance Cara Tipo assim Foi uma luta bem rápida Tá ligado Não teve muita coisa não Mas O cara tava apanhando feio Pra Nezuko Feio demais Ok Toma Qual foi parceiro Tá louco Hum Tá Defende O que é que ele vai fazer aqui Eu não lembro agora o certo E aí Vai ficar fazendo isso Vai ficar fazendo isso mesmo Tome Hum Ativar alguma coisa Tomou Nice Vamos Ok Perfeito Agora Nice Boa Nezuko É isso aí Recarrega a energia Vai vir Vai vir Tá louco Ativa o Surge Ok Problemas Tem que ter cuidado aqui mano Hum Hum Tá rápido hein parceiro Tá rápido hein parceiro Calma lá pô Vamos brincar direito né Ok Desvia Suave Suave Tranquilaço Tranquilaço Nossa agora ele tá perto tá Ok Sai Beleza Só ficar longe disso E aí E aí Vai fazer o que Hum Beleza Suave Vamos lá Nossa ele já Tirou de perto Toma Nice Vamos lá pra cima Nezuko Isso GG Tome Ok foi ótimo Foi ótimo Tô sem burst ainda então Caraca 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 não pegou velho Ok Suave Ativou Surge David Surge David é bem fraco Eu achei pelo menos Ele só é rápido assim Nas skills Mas Não tanto assim também Opa Outra skill tá Agora Agora foi outra Se eu ficar perto aqui Eu tô mudando Então vou ficar longe aqui Opa Aí foi rápido hein Eita poxa Caraca parceiro Aí tá brincando hein Aí tá brincando hein Beleza Suave Suavidade Ai meu Deus Ele me pegou cara Nossa eu nem vi Eu pisei ali cara No Nessa gosma aí Tá ligado Que isso Se o senhor David não acaba não é Eu tenho que bater nele é Qual foi Acaba não cara Meu Deus Acaba parceiro Nossa senhora Pera aí né Pera aí né Ok Vamos lá Beleza chefe Tome Nice Ok GG Ai meu Deus Ele não morreu velho Pode vir Agora Já era irmão Vai de F GG Vai ter cutscene Duncan S Começou a arranjar os dentes Ok Vai só tomar uma parceiro Tanjiro salvou Que cena linda Que cena linda Foi derrotado GG Agora o Tanjiro vai perguntar sobre Muzan né E aí o Oni fica em choque Com medo Se cagando Olha só Até porque ninguém pode falar sobre Muzan Então se o cara falar ele morre Muzan mata ele na hora Outra luta Opa Esse daqui foi do jogo Tá Eu acho que não teve outra luta não No anime Eu acho que nessa parte No anime O Tanjiro corta a língua dele É uma parada assim mano Deve parar de falar Tá ligado Que ele tá falando muito Opa Tomou Toma Tome Isso Isso Moa Receba Dano bom até Foi ruim não Hum E aí parceiro Vai brincar comigo Calma Agora Calma Beleza Ativa Agora pra cima Aí Consegui pegar mano Ué Eu tô batendo na poça mesmo É isso mesmo Tá bom então Vamos bater aqui nele Ai meu Deus Acho que Hum Deu ruim Beleza Ativou surge Tudo bem Tá Só esquiva Hum Beleza Nice Tá louco Vai entrar Ativou vários Ativou os o Surge, não teve nenhum que fazer muito. Hum, só esquiva. Tranquilaço. Tome. Ai, tentei matar, cara. Eu achei que matava. Nesco. Vamos matar aqui, ó. GG. Nice. Bora lá, Tanjiro. Eu acho que agora tem cutscene animado, hein. Ó, vai ter algum quick time event, sei lá, alguma coisa assim. Vai clicar? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Botão diferente, cara. Que isso? Bora. GG. Que lindo. Isso tem no jogo, porque no anime não tem isso não, eu acho, hein. Eu acho que no anime não é assim. Ele mata de forma mais fácil, tá ligado? Nesco começou a dormir e gastou um pouco de energia e já dormiu, pô. É isso. Ó, que cena linda, cara. Dos dois ali. Agora o Tanjiro vai colocar ela de volta aí pra caixa. Infelizmente, a conhecida lá do cara, o Tanjiro não conseguiu salvar. Já tava morta. O cara tá em choque, tá ligado? Porque sabe que ela morreu e tal. É tenso. O cara tá ligado, tá ligado? O cara é puto, sendo que o Tanjiro perdeu, a família deve inteira, tá ligado? Você é o mesmo? Você é o mesmo? Você é o mesmo? Não, não! Eu falei um maluco! Eu disse que você não era. Não, não era tão confusante! Eu não era tão feliz que o Tanjiro perdeu. Eu não era tão feliz que o Tanjiro perdeu. Não era tão feliz que o Tanjiro faleceu. E aqui temos então a cutina com o mestre, legal Tanjiro ele tá muito puto, né, por conta do Muzan e tal Agora já está de manhã? Tanjiro Enfim Ele vai se cuidar e tal, ele cuida um pouco da Nezuko Basicamente isso, ficou dia andando e tal no meio da cidade E já já, meus amigos, vamos ter então o encontro de Tanjiro e Muzan pela primeira vez O único cara que se encontrou assim, frente a frente com o Muzan E ainda falou que ia matar ele, tá? Ainda falou que ia matar ele, pô Então, o moleque é brabo, o moleque é brabo Olha só então o encontro de Muzan, meu amigo Nossa senhora Tava o Tanjiro e a Nezuko, sabe? De noite Ele tá vendo que a cidade tá bem movimentada e tal Olha, podemos interagir aqui, cara Que louco, mano, que isso? Muito lindo, cara, meu Deus Ok A gente pode vir pra cá então Ó Tem muita coisa pra interagir, cara Tem muito NPC, que isso? Esse daqui é o carrinho que o Muzan Levou a família dele, né? Família dele falsa no caso Que isso, mano? É o chapéu do cara, parece um Muzan, velho Ó Aquele cara ali de terno preto Parece muito O famoso Michael Jackson Ok Tem uma mulherzinha aqui, ó Tá Será que a gente encontra alguma coisa aqui, mano? Algum detalhe, algum easter egg, sei lá, velho Muito louco aqui essa parte do mapa Muito louco A gente não pode vir pra trás não, né? Pode não? Ou pode? Quer dizer, pode sim, ó Que massa Só que eu acho que não tem muito pra quê, mano É, não pode atravessar mais não Tá bom Vamos então aqui pra frente Tem mais alguns detalhes aqui também Alguns NPCs Isso daqui é só pra, tipo assim Conseguir conquista de jogo e tal, rapaziada Não tem muito o que falar, não, ó Ok Já completou aqui, ó E aí, parceiro? Tem mais com o Jackson, hein, mano? Pra gente ver aqui Acho que não Ok Um show dele, cara Ok Tá, tem um quadro aqui E lá na frente, então, vai ter as cutscenes maravilhosas Estão muito boas Vamos lá, vamos lá Ó a Nezuko, cara Aqui, na moral Muito fofinha ela, cara Olha o olhinho dela, pô Que lindo Ai, ai, rapaziada Que lindeza Vamos lá, então Agora começa Na verdade, eu acho que primeiro eles vão comer, tá ligado? Depois de comer que encontra com ele Exatamente, ó Eles vão comer Pronto, é agora Senti o cheiro do Muzan Tô louco Tá louco, tá louco Eita Tá Tá, vai ter mais uma ceninha aqui, ó A gente correndo com o Tanjiro Que massa, cara Ó Não tem nada o que explorar aqui, não, né? Não Beleza Só continuar aqui, então Simbora Ok Olha, cara Pode vir pra cá O que será que tem aqui? Deixa eu ver Eu acho que eu nunca explorei, cara Isso daqui Deixa eu olhar Mano, isso daqui é o beco Que o Muzan Matou Umas pessoas, cara Nossa, que louco, velho Eu acho que é isso mesmo Nossa, que foda, né? Aqui é um bequinho, tá ligado? Que o Muzan Ele mata umas pessoas aqui, tá ligado? Que vão, tipo, encher o saco dele E matam as pessoas aqui E ele também chama o Yahaba E a Suzumaru aqui, tá ligado? Nossa, muito foda Muito bom, muito bom Olha só, velho Tem vários detalhes aqui no jogo Olha que louco Foda Ó Tem mais coisa pra cá também Quer dizer Não, foi só isso mesmo, né? Pera aí Beleza Mano, que massa Que massa Real mesmo Que massa A gente pode continuar, então? Ó, é lá na frente só Pra poder Tá ligado? É, vamos lá Ó o cheiro de Oni Simbora, simbora Música Hum? Hum? Mano, que cara desgraçado, na moral. Se escondendo, tá ligado? Com uma família fake, mano. Nossa, velho. Tanjiro fica puto de um jeito inacreditável, né? Eu acho que o Tanjiro é o primeiro cara, mano, que vê o Muzan assim, frente a frente, né? Eu acho que é, então, o único cara que vê o Muzan, realmente. Durante, tipo, muito tempo, tá ligado? Olha que safado. Olha que safado. Transformou o Ek lá em Oni pra poder o Tanjiro proteger ele e tal. E se escapar, mano. Vai e desce. O homem tinha nada a ver com a história. Coitado do homem, ó. É isso, pô. Matou a esposa. Matou não, mas feriu, né? Segura ele, Tanjiro. Segura. Olha o Muzan saindo, que safado. Olha o Muzan saindo, que safado. Ah, poxa. Olha o Muzan saindo. Piori-chi. Aqueles brincos. Ah, sim. Na minha opinião, o Muzan foi muito burro, tá ligado? Por que, mano? Tipo assim, o Tanjiro... É porque ele também não sabia o poder do Tanjiro, né? Então faz sentido. Ele mandar uns Onis aleatórios pra poder matar o Tanjiro, tá ligado? Mas, tipo assim... Pô, mano, o cara mandou dois Onis fracos, digamos assim, pra matar o Tanjiro. Não conseguiu. Mandava logo uma superior aí, dane-se, tá ligado? Eu seria assim, cara. Não sei. Apareceu aí a Tamayo... Salvando o Tanjiro, tá ligado? Ó. Com esse Kekijutsu aí dela? Com essas flores e tal? Essas ilusões, digamos assim? Pô, essa cena do jogo ficou muito linda, tá? Ficou muito linda. Ó os detalhes, pô. Ó as partículas, tá ligado? Muito lindo mesmo. É isso. E aí o Tanjiro descobre que... Enfim. Existem outros Onis que são do bem, tá ligado? E ela quer destruir o Muzan. E aí ela leva o Tanjiro, ela e eu, né, no caso de Ushiri Atomayo, pra conversarem um pouco, bater um papo. E ela explica o que ela faz da vida, o que é que ela é e tudo mais. Ela faz ali uma transfusão, né, usa sangue de humano e tal. Parada assim. E também quer encontrar uma forma... De matar o Muzan. E também fazer uma pessoa que era Oni... Uma pessoa que é Oni, voltar a ser humana de volta. Dale, muito lindo, mano, essa cena, muito lindo. E bom, completamos aqui então o nosso capítulo de hoje. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Se você gostou, cara, deixa o like pra voltar a ver seu canal. Se inscreve e ativa o sininho. Não é todo mundo que curte ver Modo História aqui no canal. Então, mano, seu like, sua inscrição ajuda muito, beleza? Até a próxima. Tamo junto. Falou. E é nóis. E é nóis. Obrigado.